Somos a Sphere IT Solutions e vamos auxiliar você a superar todas as expectativas das áreas de TI e de negócios. Sabemos que os ambientes gerenciados pela TI precisam de acompanhamento constante e indicadores que comprovem o alinhamento entre a infraestrutura e o negócio. Para isso, a Sphere apresenta o D2BI, a ferramenta mais completa para o diagnóstico e gestão dos indicadores de negócios e de TI. Através do monitoramento contínuo, o D2BI consegue consolidar em um único clique as informações dos níveis operacionais e estratégicos da cadeia de valores de TI. O produto possui indicadores de negócio fundamentais para justificar os investimentos em TI, reduzir custos operacionais, garantir alta disponibilidade e agilidade na resolução de problemas e na tomada de decisões. E por que o D2BI é uma ferramenta fundamental para gestores de TI e CIOs? São gerados gráficos que permitem visualizar mais claramente os pontos críticos e, consequentemente, tomar decisões rápidas e assertivas. É possível realizar simulações e projeções que permitem demonstrar graficamente onde são necessários investimentos para prevenir situações inesperadas. O monitoramento contínuo permite a geração de relatórios em tempo real de todos os incidentes da infraestrutura e dos indicadores de negócio, além de abrir chamados técnicos automaticamente. Estas ações otimizam os trabalhos da equipe de TI, reduzindo consideravelmente os custos operacionais. Apresenta através de dashboards as principais ameaças à infraestrutura de TI. Conheça agora os módulos do produto. O módulo base de conhecimento mantém a documentação de processos de TI compartilhada com toda a equipe. O módulo gestão de atividades reúne as timesheets de atividades realizadas pela equipe de TI e resumo de horas baseada no catálogo de serviços. O módulo gestão de chamados apresenta o SLA de atendimento e o detalhamento de chamados abertos por clientes ou automaticamente através do monitoramento contínuo. O módulo gestão de negócios possui templates prontos com indicadores de infraestrutura e de negócios integrados aos principais IRPs, além de dashboards para avaliação completa do ambiente. O módulo de diagnóstico apresenta o monitoramento contínuo com indicadores previamente definidos e configuráveis. Tenha todos os indicadores de sua infraestrutura e do seu negócio em mãos com o D2BI. O produto atende os principais sistemas operacionais e banco de dados do mercado e pode ser instalado diretamente no seu ambiente. Ou se preferir, opte pelo acesso ao sistema na nuvem. Entre em contato conosco e solicite uma demonstração.